Música Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade estudando culpabilidade, mais precisamente imputabilidade e mais precisamente ainda as causas de exclusão e de redução da imputabilidade. Causas de exclusão nós já acabamos no bloco anterior, anomalia psíquica, menoridade, embriaguez acidental completa. Iniciamos também no bloco anterior as causas que reduzem a imputabilidade, não afastam a responsabilidade do agente, mas reduzem a sanção que ele vai receber. E aí começamos estudando justamente aquela, afeta a anomalia psíquica que reduz a capacidade de entendimento do agente. Nessa toada nós vamos ver a segunda e última causa que reduz a capacidade de entendimento do agente, reduzindo portanto a sanção que será aplicada a ele. Olha comigo na tela. Embriaguez acidental incompleta. É o artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal. Galera, outra hipótese de imputabilidade reduzida. De novo, não é hipótese de inimputabilidade. Existe situação temporária de imputabilidade reduzida. Olha o que diz o 28, parágrafo 2º. E aqui, de novo, um paralelo àquela situação de inimputabilidade da embriaguez. Aqui o camarada está embriagado de maneira acidental, só que essa embriaguez é incompleta. Essa embriaguez é incompleta. E aí qual é a consequência disso? Pena reduzida de 1 a 2 terços, quando eu constato que o agente está embriagado, mas essa embriaguez, apesar de decorrer de caso fortuito ou força maior, não era suficiente para retirar completamente a capacidade de entendimento do cara. Ele ainda entendia alguma coisa, mas esse entendimento estava afetado. Pessoal, esqueminha para a gente aqui, ó. Embriaguez. Embriaguez é o primeiro requisito. O cara tem que estar embriagado. Essa embriaguez tem que ser o quê? Acidental. E você já sabe o que é embriaguez, você já sabe quando ela é acidental. Agora se liga, porque aqui, essa embriaguez, ela é incompleta. E é justamente porque ela é incompleta que ela vai gerar o quê? Uma ausência, olha só, relativa, uma ausência relativa da capacidade, da capacidade de entendimento, capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Então, olha lá, pessoal. Aqui, ó, ausência relativa. E essa ausência relativa decorre justamente da característica da embriaguez, que era incompleta. Embriaguez acidental incompleta retira parcialmente a capacidade de entendimento. Esse camarada que está relativamente sem capacidade de entendimento, em razão de uma embriaguez acidental incompleta, incompleta. Esse camarada, ele vai responder pelo crime? Vai. Ah, professor, então ele responde? Responde. Porque aqui, meu amigo, o camarada não está inimputável. Não está inimputável. Ele está com a imputabilidade reduzida. Ele tem capacidade de responder, mas essa capacidade é reduzida. Consequência para ele, então, olha aqui comigo. O que eu faço com esse cara que estava embriagado de maneira acidental, incompleta, e que, portanto, estava relativamente incapaz de entender? Aquilo que fazia. Pessoal, nesse caso em que a embriaguez é acidental, mas ela é incompleta, você reduz a pena do cara de um terço a dois terços. E eu até faço um quadro para que você se lembre da diferença com aquela outra. Na embriaguez acidental completa, o cara não entende nada. Portanto, exclui-se a imputabilidade. Ele não responde pelo fato. Na embriaguez acidental incompleta, ele entende parcialmente. Então, ele responde na medida de sua culpabilidade. Eu reduzo de um a dois terços a pena que ele recebeu. E aí vem a pergunta. Olha que perguntinha marota. Nesse caso, o juiz pode substituir a pena reduzida pelo cumprimento de uma medida de segurança? A essa altura do campeonato, eu quero que você me responda sozinho essa pergunta. Você acha que esse camarada que estava temporariamente embriagado, de maneira acidental, mas essa embriaguez era incompleta, retirava dele parcialmente a capacidade de entendimento. Você acha que esse cara pode cumprir uma medida de segurança no lugar da pena reduzida? Sim ou não? Galera, a resposta é negativo. Uma resposta mais bonita para você é jamais, jamais, não existe nenhuma possibilidade de converter essa pena reduzida em medida de segurança. Por quê, professor? Porque o cara aqui não é doente, pessoal. Medida de segurança é para quem é doente mental. Para tratar essa doença mental. O cara aqui, ele é perfeito. Lembra aquele camarada da faculdade, com 18 anos que sofreu trote e foi obrigado a ingerir bebida alcoólica? Pega o mesmo exemplo. Só que agora ele bebeu uma quantidade que não retirou dele completamente a capacidade de entendimento. Ele ainda entendia mais ou menos o que fazia, mas entendia mais ou menos. E aí, diante dessa realidade, ele desfere umas facadas no colega, matando o colega. Ele vai responder pelo homicídio? Vai. Porque ele entendia parcialmente o que estava fazendo. Só que ele vai responder pelo homicídio com pena integral? Não. A pena dele vai ser reduzida. Esse cara vai ser condenado. A pena vai ser reduzida. Mas eu posso converter a pena dele em medida de segurança? Para quê? O cara não tem doença mental. Quando aquela embriaguez passar, ele volta a ser imputável, plenamente capaz. Basta que ele cumpra a pena, sanção penal, pena, punitiva, que ele recebeu de maneira reduzida. Ah, professor, mas talvez ele fique pouquíssimo tempo preso e retorne ao convívio social. Não tem problema. Ele não tem doença mental que gere risco à sociedade. Eu não vou converter isso em medida de segurança. Não há doença a ser tratada. Claro esse entendimento? Na tela comigo. Olha lá. Então, aqui a resposta é jamais. Jamé. Jamais. Beleza? Nunca. Para você que foi alfabetizado em inglês, never. Nunca. Nunca. Afinal, trata-se de um sujeito imputável, mas que no momento dos fatos não possuía capacidade plena em razão de situação temporária. Show de bola? Então, essa é a segunda hipótese que reduz a imputabilidade. Então, olha a escadinha que a gente vai fazer agora. Olha que interessante. A gente analisou as causas que excluem completamente a imputabilidade. Anomalia psíquica, menoridade e embriaguez acidental completa. Depois a gente analisou as causas que reduzem a imputabilidade. Anomalia psíquica que reduz a imputabilidade e a embriaguez incompleta que reduz a imputabilidade. E agora nós vamos para as causas que não reduzem e não excluem a imputabilidade. São situações que, mesmo que ocorram, não afetam a culpabilidade do agente. Então, são situações que estão presentes, mas que não interferem na análise da culpabilidade do agente. Eu comecei naquelas que excluíam, passei para aquelas que reduziam e agora eu vou para aquelas que não interferem na culpabilidade. Olha na tela comigo. Causas que não afastam a imputabilidade do agente. Primeira delas, emoção e paixão. Emoção e paixão. Galera, emoção, sentimento transitório que acarreta em perturbação momentânea do equilíbrio psíquico, raiva, medo, alegria, ansiedade. Paixão, um sentimento mais duradouro, acarreta em perturbação duradoura do equilíbrio psíquico. Amor, inveja, fanatismo, vingança. Seja emoção, seja paixão, o artigo 28, inciso 1 do Código Penal é muito claro. Ele diz que não excluem a imputabilidade penal, nem a emoção e nem a paixão. Beleza? Nenhuma delas afasta ou reduz a imputabilidade. E aqui, pessoal, nós temos alguns exemplos. Crimes passionais. Sabe aquele crime praticado em razão de um ciúme doentio? Aquele ciúme excessivo que faz com que o cara perca a razão e mate a mulher? Ou que a mulher perca a razão e mate o cara? Ali, normalmente, é um crime que envolve paixão. Crime passional, ele envolve um sentimento que muitos chamam de amor, mas que estranhamente leva à morte. Imagina que aquela moça que matou o japonês da Yoki, lembra da Farof Yoki? A mulher fatiou o cara todinho, colocou dentro das malas, carregou a mala e jogou o cara no lixo. Lembra dessa? Ali, pessoal, é um crime passional? É um crime praticado talvez por uma paixão, um sentimento duradouro que afetava temporariamente o estado psíquico daquela mulher? Sim. Essa paixão que existia naquele momento afeta a imputabilidade dela? Afeta a culpabilidade dela? Negativo. A paixão não afeta a culpabilidade. Da mesma forma que a emoção também não. Ok? Ou a gente responde pelo crime, sendo 100% imputável, recebe a pena integral. Talvez essa emoção e essa paixão possam servir a depender do contexto como uma circunstância atenuante da pena, mas não para afastar a culpabilidade. Ok? Na tela comigo. Então, olha lá, não afasta e não reduz. Agora, se liga nesse movimento. Cuidado. Quando a emoção ou paixão configura um estado patológico, aí virou doença, meu amigo. E se configura um estado patológico, se configura uma doença, eu tenho que entender como psicose. E psicose é uma doença mental. Aí você vai lembrar do seguinte. Opa, calma aí. Se o cara é doente mental e não consegue entender aquilo que fez em razão da doença, o que pode acontecer? Afastar a imputabilidade por anomalia psíquica. Ou reduzi-la em casos em que não afetou 100% a capacidade de entendimento. Mas olha que interessante. Eu estou te falando aqui que a emoção e a paixão evoluíram para uma situação de doença. É sempre assim? Não, nem sempre. Muitas vezes eu estou somente diante da emoção ou paixão. E não diante de uma doença, não diante de um estado patológico, de uma psicose. Se você me disser que esse crime passional foi praticado por alguém que tinha psicose, que estava em estado patológico, eu posso excluir a imputabilidade dessa pessoa por anomalia psíquica. Mas aí eu não estou mais falando de emoção ou paixão. Eu estou falando de doença, de anomalia psíquica. Então só toma cuidado com isso. Se essa emoção ou paixão evolui a ponto de gerar um estado patológico, eu afasto a imputabilidade em razão daquela primeira situação que nós vimos lá no início do estudo. Beleza? Vamos avançando então. Segunda hipótese que, ainda que presente, não altera a culpabilidade do indivíduo, é a embriaguez não acidental e a embriaguez pré-ordenada. Aqui, pessoal, nós temos duas espécies de embriaguez. Elas não afastam e nem reduzem a imputabilidade. Vamos dividir assim, ó. A gente vai ver a não acidental, depois a gente vê a pré-ordenada. Beleza? O que é um embriaguez não acidental? Vou colocar aqui para você, ó. Não acidental. Essa embriaguez não acidental, pessoal, ela pode ser voluntária. Ela pode ser voluntária. Ou então ela pode ser culposa. Ou então ela pode ser culposa. Professor, qual que é a diferença entre uma embriaguez voluntária e uma embriaguez culposa? Eu gosto de trazer essa diferença com um exemplo concreto. Porque aí você consegue enxergar exatamente que as duas decorrem da vontade do agente. Elas são espécies de embriaguez não acidental. Portanto, elas decorrem da vontade. Só que uma delas eu chamo de voluntária e a outra eu chamo de culposa. Vamos entender por quê? Vamos na embriaguez voluntária. Na embriaguez voluntária, o camarada vai ingerir a substância entorpecente. Pode ser qualquer uma. Mas vamos pegar o exemplo do álcool, que fica mais fácil para a gente compreender, está mais perto da gente. Vamos pegar o exemplo do álcool. Pode ser qualquer uma. Maconha, heroína, cocaína, LSD, crack. Vamos pegar o álcool. Aí o camarada passa no concurso público. Sai a nomeação. Ele assina o termo de posse e fica vibrante. Porra, finalmente, vou comemorar. Chama toda a galera e fala, galera, hoje é por minha conta, beber até perder o rumo de casa. Eu vou sair de casa e eu não sei como é que eu vou voltar. Eu não sei nem se eu vou voltar. Eu não sei nem se eu vou sobreviver. Eu vou beber até o mundo acabar. O camarada que sai de casa sabendo que vai beber até entrar em coma alcoólico, ele já sai com a vontade de se embriagar. Essa embriaguez, ela é a que eu chamo de voluntária. Ele já sabia desde o princípio que ele ia beber sem limitações. É diferente da embriaguez culposa. A embriaguez culposa é aquela situação em que o agente sai para ser o amigo da vez. Então, todo mundo sai no carro e o cara vai dirigindo. Ele fala, porra, não vou beber, vou ficar só no suco de laranja porque eu tenho que trazer todo mundo de volta para casa. E aí chega no bar, a galera está bebendo, senta um pessoal interessante na mesa do lado e o cara precisa ficar desinibido. E aí ele fala, pô, uma latinha não vai me barrar no bafômetro. Eu vou segurar a onda, vou tomar uma latinha só e vou ficar de boa. Aí ele toma uma latinha só, dá uma piscadinha para a gata, a gata dá uma azarada, ele vai se empolgando. Já toma uma quente, outra latinha, uma quente, uma caixa, uma garrafa, sai de lá carregado. Ele não queria se embriagar, mas ele quis começar a beber. O problema é que ele perdeu o quê? O limite. Ele não queria se embriagar, ele só queria beber, mas beber socialmente. O problema é que ele perdeu o limite. Essa embriaguez é a que eu chamo de embriaguez culposa. A embriaguez culposa, ela deriva na origem da vontade do agente. Ele quis beber, ele só não quis embriagar. Então se ele quis beber, ela é voluntária, não afasta a imputabilidade. Beleza? Então a embriaguez não acidental, seja voluntária, seja culposa, ela não mexe na culpabilidade do agente. Então pensa comigo, o cara sai de casa e ele sai sabendo que vai beber até morrer. E aí esse cara chega lá, bebe todas as bebidas que ele tem direito, quando ele está completamente embriagado, já não entende mais nada daquilo que ele está fazendo, ele pega uma arma de fogo e dispara contra o colega, mata o cara. Ele pratica o homicídio no estado de embriaguez completa, sem conseguir entender nada daquilo que ele faz. Aí você me pergunta, essa embriaguez, ela foi voluntária? Foi. Esse agente responde pelo crime? Responde. Ele é imputável, vai responder normalmente pelo que ele fez. Por quê, professor? Porque a embriaguez dele foi voluntária. Se fosse uma embriaguez acidental, ele não responderia, seria inimputável. Mas como foi voluntária, mas como foi culposa, se é uma embriaguez não acidental, ele responde pelo fato. Beleza? Professor, reduz a pena? Galera, ele vai responder normalmente. Lembre-se aqui, não afeta a imputabilidade do agente, ele responde normalmente. Ok? Comigo na tela, vem cá. Essa é a embriaguez voluntária, mas vamos aqui. Pré-ordenada. Essa é mais grave. Essa embriaguez pré-ordenada consiste em uma causa agravante genérica, tá? Causa agravante genérica. Ocorre quando a gente ingere bebida alcoólica ou consome substância entorpecente com a finalidade de cometer o crime. Beleza? Completa ou incompleta, jamais afastará ou reduzirá a imputabilidade. Muito pelo contrário, sujeita o autor dos fatos a uma causa, agravante de pena. Galera, aqui é aquela situação. O camarada já sabe que ele quer matar o desafeto dele, ele já sabe. Essa vontade ele já tem. Só que ele é meio cuzão e ele não tá com coragem de chegar lá cara a cara com o desafeto dele e disparar arma de fogo, matar o cara. Ele tá meio no receio. O que esse cara faz pra criar uma coragem? Ele fala, pô, vou cheirar uma carreira de cocaína, vou injetar heroína, vou tomar um rabo de galo. Alguma coisa ele faz, ele se entorpece, porque sabe que entorpecido ele vai ter coragem de fazer o que ele quer fazer. Mas percebe que ele já quer fazer antes de beber. Ele já sabe que a finalidade dele é praticar o crime. E ele tá se embriagando pra quê? Pra atingir o objetivo dele. Esse cara que se embriaga de maneira pré-ordenada para a prática do crime, ele não só responde pelo crime, como sobre a pena dele incide uma agravante genérica. Agravante prevista lá no artigo 61 do Código Penal. Ele vai responder pelo crime normalmente com uma causa agravante de pena. Prevista no artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. Beleza? Agora olha que interessante, vem aqui comigo que eu quero te explicar uma parada muito massa. João, com a intenção de matar Pedro, resolve-se embriagar com o intuito de criar coragem pra praticar o crime. Após estar completamente embriagado, então olha só, primeira coisa, embriaguez. Então olha aqui o que a questão tá falando, embriaguez completa. Embriaguez completa. Após estar completamente embriagado e ter perdido a capacidade de entendimento, opa, ausência, ausência completa, ausência completa de capacidade de entendimento. Olha os dois requisitos aqui pessoal, embriaguez completa e ausência completa de capacidade de entendimento. João desferiu três disparos contra Pedro, levando Pedro à morte. Efetuou o crime de homicídio. Aí a sua questão vai te perguntar o seguinte, nesse caso, João deve ser considerado imputável? Vai responder pelo crime que ele praticou? E ela ainda te menciona o seguinte, ó, lembrando que ele estava completamente embriagado e que ele não tinha nenhuma capacidade de entender o que estava fazendo. Então, ele é imputável? Vai responder pelo crime? E aí você vai responder o seguinte, sim. Sim, mesmo estando completamente embriagado, mesmo não conseguindo entender nada do que ele fazia, ele vai responder por quê? Porque a sua embriaguez decorreu de sua própria vontade. A sua embriaguez decorreu de sua própria vontade. Ele resolve se embriagar com o intuito de criar coragem para praticar o crime. Ele bebeu porque quis. A embriaguez é voluntária, sendo-lhe aplicável, portanto, a teoria da axiolíbera em causa. Axiolíbera em causa. Professor, o que essa teoria diz? Axiolíbera em causa. Ela diz o seguinte, ó, a ação foi livre, a ação foi livre na origem. A ação foi livre na origem, axiolíbera em causa. O camarada, no momento em que ele estava normal, no momento em que ele não estava embriagado, ele deliberou, sendo plenamente capaz de entender os fatos, ele deliberou por beber. Ele achou que beber seria o interessante. Bebeu para praticar o crime. Praticou ali, naquele momento, uma ação livre. Sabendo o que estava fazendo, ele resolveu ingerir bebida alcoólica. Se a ação dele foi livre na origem, ele vai responder pelo que ele fez. Então, segundo essa ação, quem se coloca voluntariamente na situação de embriaguez não pode ser considerado inimputável. É a mesma coisa daquele cara que sai de casa felizão porque passou no concurso e resolve que vai beber até morrer. Ele, no momento em que decide beber até morrer, ele é completamente são e ele é completamente imputável. Ele tem capacidade de responder pelo que faz. No momento em que ele é capaz, lá na origem, ele resolve se colocar numa situação de incapacidade. E aí, ele não pode utilizar essa situação a favor dele. Se não, pessoal, estava fácil demais. Quero cometer um crime. O que eu faço? Bebo, me drogo. Quando eu estiver totalmente loucaço, eu pratico o crime. E aí, depois eu alego. Não, calma aí. No momento do fato, eu estava completamente embriagado e eu não conseguia entender o que eu fazia. Não posso ser responsabilizado. Ué, mas calma aí. Na origem, você se embriagou porque quis? Foi voluntária a sua embriaguez? Foi. Então, se você quis se colocar numa situação de inimputabilidade, você que responda pelo que você fez. Vai responder pelo crime. Entendeu a lógica? Bem simples. É diferente da situação daquela pessoa que não queria se colocar numa situação de incapacidade. Ela ficou incapaz por acidente. E aí, praticou uma besteira. Eu não posso punir alguém que acidentalmente se tornou incapaz. Agora, quem se torna incapaz porque quer, ele deve responder pelo que ele fez. Senão, eu estaria criando um habeas corpus universal. Quero praticar um crime e não ser punido por ele. Bebo, me drogo e pratico o crime sem capacidade de entender o que faço no momento em que faço. Mas antes eu tinha plena capacidade e resolvi perder a capacidade para não ser punido. Seria muito simples. Então, a teoria da axiolíbera em causa, teoria da ação livre na origem, ela garante que a pessoa que esteja completamente embriagada, no momento em que pratica o fato, sem entender aquilo que faz, responda pelo fato praticado, desde que ela tenha se embriagado, não acidentalmente, voluntariamente ou culposamente. Ok? Na tela comigo. Então, aqui, nós vencemos a segunda hipótese que não afeta a imputabilidade. Vamos para a terceira. E aqui é aquele momento que nós combinamos lá atrás. Lembra que eu combinei com você lá no começo do estudo da culpabilidade? E eu te disse, ó, em determinado momento lá na frente eu vou te fazer uma pergunta. E você vai responder essa pergunta lá na frente da maneira correta, se você prestar atenção aqui agora. Lá no início, quando a gente começou a estudar as hipóteses de exclusão da imputabilidade, anomalia psíquica, menoridade, embriaguez acidental completa, eu te disse, só é inimputável, só é incapaz de responder pelo que fez, quem se encaixa em uma dessas três possibilidades. Se o cara não está completamente bêbado por caso fortuito ou força maior, se o cara não é menor de 18, se ele não tem uma doença mental que retira dele a capacidade de entendimento, ele responde pelo que fez. O rol é taxativo, são só aquelas três, não é isso? E aí, agora eu te pergunto, pensa no índio que é alheio ao convívio social. Você faz um estudo antropológico com esse índio e você constata que ele, primeiro, não sabe português, segundo, não faz a menor ideia de quais são as regras existentes no nosso convívio social. Esse índio, ele vive numa tribo, nasceu nessa tribo, completamente isolado do convívio social e ele não tem noção de nada. E aí eu pego esse índio do meio da selva, pego o índio e jogo ele no meio da cidade. Pum! Do jeitinho que ele veio, cru, sem nenhuma integração com a sociedade, boto ele no nosso convívio social. Pego lá a família, vem ele, vem a mulher dele, a índia, que está grávida, de gêmeos, e boto eles aqui na cidade para aproveitarem a estadia. Esse índio, assim que chega na cidade, pum, de repente, ele se depara com a mulher parindo. Então, aquela mulher grávida de gêmeos, ela vai parir os dois índiozinhos. Nasce o primeiro, ele já reserva, nasce o segundo, ele se separa, separa um do outro. O primeiro que nasceu, ele corta a cabeça, o segundo ele deixa vivo. Aí você fala, nossa, que absurdo, isso é um homicídio, não pode fazer isso. Mas aquele índio, na cultura dele, tem esse costume. Na cultura indígena, esse índio entende que o primeiro gêmeo que nasce é uma representação do mal. O segundo é a representação do bem. Então, o primeiro vai para a vala e o segundo sobrevive. E ele faz, como de costume, na sociedade dele. Mas que é completamente absurdo para a nossa sociedade. Ele corta a cabeça do primeiro filho, pum, joga fora. Fala, ó, pé preto aqui não. Sai fora, Beuzebú. Corta a cabeça do menino, joga fora. Fica só com a representação do bem, com o sagrado. Aí você olha e fala, porra, vou punir esse índio. Índio filha da puta, arrancando a cabeça dos neném. Aí eu te pergunto, esse índio, ele é imputável ou esse índio é inimputável? Ele é capaz de ser responsabilizado pelo que faz? Sim ou não? Você só vai responder essa pergunta se você tiver entendido. Que as hipóteses de inimputabilidade são um rol taxativo. Porque se você tiver entendido, você vai me responder a pergunta com a outra pergunta. Você vai me perguntar o seguinte, professor, esse índio que você está falando, ele tinha alguma doença mental? Eu vou falar, não, ele é perfeito, não tem doença mental nenhuma. Esse índio que você está falando, ele é menor de 18 anos? Não, ele é maior de 18 anos. Esse índio que você está falando aí, ele estava completamente embriagado por caso fortuito ou força maior? Não, estava não, estava beleza, 100%. Então você constata comigo que esse índio é imputável. Professor, esse índio é capaz de responder pelo que fez? É. Ele é capaz de responder pelo que fez. Aí você fala, isso é um absurdo, não tem como punir esse índio. Ele não sabia que não podia, lá na tribo dele o costume é esse. Ele não conhece, ele não conhece a nossa realidade, ele não sabe que o que ele fez é errado. Concordo com você. Mas isso daí é um fato que nós vamos estudar mais à frente. Isso não caracteriza a inimputabilidade. Ele é imputável, ele é capaz de responder pelos fatos, mas ele não consegue entender que o que ele fez é errado porque ele não tem esse conhecimento. O que ele não tem é a consciência de que aquilo que ele fez é ilícito. Olha só, ele não tem a potencial consciência da ilicitude. Ele não tem a potencial consciência da ilicitude. Só que a potencial consciência da ilicitude é outro elemento da culpabilidade. E a gente só vai estudar ele daqui a pouco. A imputabilidade, que é o primeiro elemento que a gente está estudando agora, esse índio tem. E quer um exemplo, quer uma prova de que ele tem? Esse índio, lá na tribo dele, conhecendo as regras de convívio daquele local, se ele pratica um crime lá, ele pode ser punido lá? Vai ser me falado, pô, aí sim. Ele entende o que ele está fazendo? Pode. Pode. E ele pode justamente porque ele é capaz de ser responsabilizado pelo que faz. Resta saber se ele entende aquilo que faz, é outra coisa. Mas ele é capaz de ser responsabilizado. Se ele conhece as regras da sociedade, eu posso puni-lo. Ele é inimputável. E ele é inimputável porque o rol de inimputáveis é taxativo. É só anomalia psíquica, menoridade, embriagueza ocidental completa. O fato do índio ser não integrado não torna ele o inimputável. Se ligou nesse movimento? Vem comigo na tela. Eu explico pra você essa história aqui. O simples fato de ser um silvícola, que é um índio não integrado à sociedade, ou de ser um surdo-mudo, e aqui é a expressão utilizada pelo Código Penal. É óbvio que hoje, nos tempos atuais, com a tecnologia que nós temos, a integração do surdo-mudo à sociedade é muito maior. E não teria mais nem sentido essa análise, se você for parar pra pensar bem. Entretanto, o Código Penal é de 1940. E ele continua inalterado nessa parte. Ele usa essa expressão, sua prova também usa, e a gente também vai usar. Porque a gente quer passar na prova. Então, o simples fato de ser um surdo-mudo, o simples fato de ser um índio não integrado à sociedade, um silvícola, não caracteriza a inimputabilidade. Galera, somente serão inimputáveis os índios e surdos-mudos que se enquadrem em algumas das situações de exclusão da inimputabilidade. Se o índio possui menos de 18 anos, se ele possui doença mental, se ele estava embriagado, aí sim ele será inimputável. Caso contrário, é imputável e é capaz de responder pelo que fez. Entendeu isso daqui? Imputável. Agora veja, ser imputável significa ser culpável? E aí você vai ver que não. Olha comigo aqui pra você entender isso. Ele é imputável, mas ele é culpável? Não. Pensa comigo. Culpabilidade. Ok? Vamos fazer o seguinte, ó. Crime. Crime. Crime é fato típico. Crime é ilicitude. Crime é culpabilidade. 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 A culpabilidade, ela é formada por três elementos. Eu tenho a imputabilidade. Imputabilidade. Além da imputabilidade, eu tenho a potencial consciência da ilicitude. potencial consciência da ilicitude. E além disso, eu tenho a exigibilidade, exigibilidade de conduta diversa. Aqui, pessoal, é uma cascata. Aqui é uma cascata. Como assim, professor? Qualquer um desses elementos que seja excluído, exclui o seguinte e exclui o crime. Crime precisa de fato típico, precisa de ilicitude, precisa de culpabilidade. Eu te disse que o índio é imputável, certo? Ou seja, ele é capaz de responder. Só que esse índio, ele pode não ter potencial consciência da ilicitude e esse índio pode não ter exigibilidade de conduta diversa. Se eu excluir a potencial consciência da ilicitude, que é o que acontece com esse índio não integrado, eu automaticamente excluo a culpabilidade. E se eu excluir a culpabilidade, eu exclui o crime. Mas veja, eu exclui o crime mantendo a imputabilidade do índio. Ele é imputável. O crime só não é, esse fato só não é crime por quê? Porque eu exclui a potencial consciência da ilicitude. Outro elemento da culpabilidade. Se ligou no movimento? Beleza. E é justamente esse elemento, potencial consciência da ilicitude, que nós vamos começar a estudar. Só que, obviamente, não agora, porque agora é hora da gente tomar o nosso café e retornar já já para a gente estudar potencial consciência da ilicitude. Beleza? Até já já. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti